Olha aí, olha aí, é MC Punk, que usa você faxifaxe Olha, olha, Nimar Estúdio Ele que é papai de barraio, chuva vai chover, ai Eba, faxifaxe, 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 faxicoi Eba, faxifaxe, faxifaxe, faxicoi Faxifaxe, 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 roupa no chão Faxifaxe, nunca tenho tempo, faxifaxe, mim tenho pressa Faxifaxe Faxifaxe, 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 faxifaxe Tremida, 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 me n'hi esqueço, tremida, tremida, tremida Me niscreço tremerda, tremerda, tremerda Eba, faxi, faxi Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil Minis cresceu tremenda Fasci, Fasci Fasci, Fasci